Você tá pensando em comprar uma cadeira gamer, mas você não sabe qual. Então fica nesse vídeo até o final, que nesse vídeo eu vou falar sobre top 7 melhores cadeiras gamer custo-benefício pra você tá comprando nesse ano de 2021, tá certo? E assim, se eu me lembrar eu vou tá deixando o link delas aqui embaixo na descrição. Eu vou tá indo aqui agora pra tela do meu computador pra tá mostrando pra vocês, beleza? A primeira cadeira que eu separei pra falar com vocês foi essa daqui, ó, da marca PCIES. E assim, é uma cadeira assim que ela tem uma classificação muito boa, tá certo? Tem uma classificação de quase 5 estrelas completas. Isso é muito importante na hora de você tá comprando qualquer produto, você verificar se ele tem as estrelas completas. Isso significa que muitas pessoas tão comprando esse produto e esse produto também é muito vendido. E assim pessoal, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui algumas características dessa cadeira, algumas especificações e vou tá falando pra vocês. Assim pessoal, essa cadeira aqui, é uma cadeira que ela é muito bem trabalhada, né? Muito bem acolchoada, né? Se você quer uma cadeira com ótimo custo-benefício, essa cadeira aqui se encaixa perfeitamente, tá certo pessoal? É uma cadeira bem acolchoada, né? Ela tem essa parte aqui, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui na região da lombar. Eu sentia, antigamente eu sentia muita dor quando eu não tinha cadeira gamer. E eu também não sabia disso, né? Antes de você comprar qualquer cadeira gamer, é muito importante que você verifique se ela tem alguma inclinação nessa parte aqui da região da lombar. Isso permite que você fique sentado por muito mais tempo sem estar sentindo aquelas dores desejadas, né? Isso aqui significa que essa cadeira aqui, ela vai te dar mais conforto, tá certo? É uma cadeira ergonômica que vai tá te ajudando aí a passar mais tempo no seu computador, no seu home office, fazendo suas coisas, suas atividades aí da faculdade, tá certo? E assim, é uma cadeira muito bonita, tá certo? É uma cadeira muito bonita mesmo. Eu vou tá mostrando aqui algumas imagens pra vocês. Eu achei muito bonito esse detalhe aqui dela. Muito bonito mesmo. E assim, é uma cadeira que ela tem essa opção aqui embaixo, eu vou tá explicando pra vocês isso, é bem importante. Essa parte aqui, ó, se você ajustar ela, permite com que ela dê um certo balanço. Um exemplo. Essa cadeira aqui, ela faz isso, ó. Tem esse certo balanço. Isso aqui, essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês, permite que essa cadeira faça esse tipo de inclinação assim, ó. Isso também é muito bom, tá certo? E ela também tem essa função de tanto ir pra cima quanto ir pra baixo. Isso é muito bom mesmo, tá certo? Aqui embaixo, eu vou tá mostrando aqui algumas coisas pra vocês. Aqui tem algumas coisas, especificações, né? Falando sobre o produto. Falando aqui que é confortável. Da questão da inclinação pra cima. Vou tá mostrando aqui alguns comentários pra vocês, né? Você pode tá vendo aqui os comentários de alguns clientes, né? Que já compraram, até mesmo que tiraram dúvida. E aí eu vou tá mostrando aqui algumas imagens pra vocês de alguns clientes, né? Olha isso, pessoal. Que cadeira top. Olha essa cadeira. Que incrível. E aqui a gente percebe aqui que ela tem 5 estrelas completas. A pessoa que comprou, né? Esse tal de Marcos, colocou aqui que é confortável. O produto é muito bom para quem precisa trabalhar sentado o dia todo. No meu caso, foi ótimo. Preciso nem dizer nada, né, pessoal? E assim, uma cadeira muito bonita, tá certo, pessoal? Vou tá saindo aqui, tá certo? E assim, uma cadeira excelente, né? Se você quer uma cadeira assim que tem um custo-benefício muito bom, Essa cadeira se encaixa perfeitamente aí pra você, tá certo? Eu vou tá indo aqui pra segunda cadeira aqui que eu separei pra vocês, beleza? A segunda cadeira é essa aqui, ó. É da marca Bela. Cadeira muito bonita. Também tem uma classificação muito boa. Praticamente quase 5 estrelas completas. Cadeira assim, excelente. E o que eu mais gostei dessa cadeira é que ela é reclinável. Ela, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês, ó. Ela é reclinável. Isso permite... Vou dar até um exemplo. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do braço permite com que você levante ela e abaixe. Tá certo? E essa cadeira também, tô mostrando aqui pra vocês, Ela permite que você faça isso, ó. Você puxa essa parte aqui de baixo. Tá mostrando pra vocês, ó. Você puxa aqui a alavanca. Essa alavanca aqui, ó. Que ela tem do lado aqui, ó. E você pode... Tá se deitando, reclinando aí. Isso é muito bom, né? Porque muitas vezes você tá cansado. Muitas vezes você quer descansar 10 minutos, 15 minutos. E isso aí, muitas vezes você descansa e volta a trabalhar. Volta a fazer as suas coisas da faculdade. E isso ajuda, tá certo? Isso ajuda muito, muito mesmo. Não são todas as cadeiras que fazem isso. E essa cadeira aqui, é uma cadeira que tem um custo-benefício. É excelente, tá certo, pessoal? Ela tem essa parte aqui da almofadinha daqui, né? Dessa parte da lombar. E também tem essa parte aqui da almofada aqui, ó. Da cabeça. Isso é muito bom. A minha tá aqui, ó. Eu utilizo ela de vez em quando. Não é toda vez que eu utilizo ela. Mas assim, é muito bom você estar comprando uma cadeira que ela tem essas almofadas. Porque isso permite mais conforto pra você. Se você quer uma cadeira confortável, essa cadeira aqui é uma cadeira muito boa, certo? Muito boa mesmo. E agora vamos pra terceira cadeira game aqui, que eu separei pra vocês. A cadeira da marca MyMax, tá certo? É uma cadeira excelente. É uma cadeira muito bonita. Tem ela tanto na cor verde, tá certo? E tem ela também na cor vermelha. Todas as duas são muito bonitas, tá certo? Essa cadeira aqui é muito, mas muito vendida mesmo. Graças ao preço dela aqui. Tem um custo-benefício, assim, muito bom. Uma cadeira praticamente mil reais, uma cadeira dessa. E ela faz praticamente as mesmas coisas que eu falei pra vocês anterior. Ela se reclina também. Tem essa parte aqui da alavanca. Isso é excelente nessa cadeira. Ela tem uma classificação muito boa. Muitas pessoas compram essa cadeira. Tem uma classificação aqui de muitas pessoas fazendo perguntas. É muito vendida essa cadeira, na verdade. E assim, ela suporta 150 quilos, tá certo? Em custo regulável, tá certo? Superfície de apoio de tecido PU. Esse tecido aqui é um tecido muito bom, tá certo? Muito bom mesmo. Essa cadeira aqui é em tecido PU também, tá certo? É muito bom mesmo. É em couro PU, no caso. E assim, é muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui, né? Alguns comentários. Você pode estar lendo aqui alguns comentários. Vendo algumas imagens. É uma cadeira assim, excelente. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Olha isso. Que top. Olha que top essa cadeira. Incrível, né? Agora imagina essa cadeira no seu setup. Imagina aí você fazendo as suas atividades, trabalhos da faculdade, você trabalhando em cima dela, passando horas e horas, sem sentir aquelas dores indesejadas, que incomodam. Essa cadeira vai permitir isso, tá certo? Vai permitir que você passe mais tempo na frente do computador, fazendo o que você precisa, tá certo? Sem se incomodar. Você pode estar lendo aqui o comentário da pessoa aqui. E eu tenho certeza, pessoal. Se você comprar essa cadeira, ela vai servir pra você e muito. Uma cadeira assim, muito boa. Eu só separei as melhores cadeiras pra estar falando nesse vídeo aqui pra você, tá certo? E assim, agora vamos pra quarta cadeira gamer. Mas antes disso, eu tenho um aviso pra falar pra vocês. Esse aviso, eu não sabia disso, tá certo? E é um aviso assim, muito importante. Mas muito importante mesmo. Se você está pensando em comprar uma cadeira, aí muitas vezes você pega e vai comprar a cadeira e não esquece de adicionar o carrinho. Você não pode fazer isso, tá certo? Mesmo que você não vá comprar um exemplo, nesse exato momento aqui, nos primeiros 10, 20 minutos, sempre que você estiver interessado num produto, adiciona o carrinho. Você clica aqui, nessa parte aqui, adicionar o carrinho. Vou dar até um exemplo aqui pra vocês. Isso facilita muito, tá certo? É como se você estivesse dizendo assim, Amazon, eu estou interessado por essa cadeira. Já vai facilitando aí o processo do meu envio. Isso facilita pra quando você vir aqui e for concluir a sua compra, o seu processo logístico seja muito mais rápido e você ganhe tempo com isso, tá certo? E provavelmente a sua cadeira chega muito mais rápido simplesmente por você ter feito isso, adicionado o carrinho. Então, essa dica é muito importante mesmo, tá certo? Deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai estar ajudando muito. E assim, eu vou estar falando sobre essa cadeira aqui que eu tinha até adicionado aqui no carrinho agora pra vocês. É assim, pessoal. Essa cadeira tem uma classificação muito boa, né? É uma cadeira muito vendida na Amazon, mas muito vendida mesmo. E é uma cadeira até mais barata que a anterior, né? Que eu falei. É uma cadeira de menos de mil reais. Menos de mil reais. Uma cadeira gamer. E assim, essa cadeira suporta até 150 quilos. É muito peso que ela suporta, tá certo, pessoal? E ela também tem a função de você estar ajustando aqui, né? Em custo reclinável que você pode estar deitando também. Até 180 graus, pessoal. 180 graus é praticamente assim, ó. Isso é muito top nessa cadeira mesmo. Assim, uma cadeira muito confortável. Muito confortável mesmo, tá certo? Tem algumas perguntas aqui. Tem algumas pessoas que já compraram. Vou estar até mostrando aqui pra vocês. Olha aqui, cadeira top, pessoal. Top demais. Essa cor verde, assim... Meu Deus do céu. É uma cadeira muito bonita. Muito bonita mesmo. Vem com encosto aqui, ó. Tanto de baixo, né? Na região da lombar. Quanto encosto na parte de cima. A cadeira da MyMax vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, tá certo, pessoal? E agora aqui, eu vou estar indo pra quinta cadeira aqui que eu separei pra vocês. É uma cadeira que tem um precinho um pouco maior, tá certo? Mas assim, essa cadeira aqui é muito bonita. Eu achei muito bonita. E o preço dela também não chega a ser muito caro. É um preço parecido com o preço da Anterior, tá certo? E assim, é uma cadeira muito boa. Cordeira preta com roxo. Eu achei esse detalhe dela, assim, nessa parte aqui de trás aqui. Muito bonito, né? É um detalhe, assim, excelente. E assim, essa cadeira é muito bonita também, pessoal. Muito bonita, tá certo? Tem ela tanto na cor preta e branca, tá certo? Quanto ela nessa cor aqui, roxa. Eu achei essa cor muito bonita também. Muito bonita mesmo. E vale muito a pena também, tá certo? Agora vamos aqui pra sexta cadeira aqui que eu separei pra vocês. Essa cadeira aqui, eu achei ela muito bonita. E assim, não é só bonita. Essa cadeira é muito confortável. Como é que eu sei disso? Porque meu amigo tem uma cadeira dessa e ela é incrível. Esse assento dela aqui, olha a grossura desse assento, pessoal. Vocês têm noção disso? Quando uma cadeira é muito bem acolchoada, vou explicar pra vocês isso. Permite que você passe muito mais tempo com ela. E dependendo da espuma dela, da densidade da espuma dela, você vai passar anos em cima dessa cadeira. Anos trabalhando com essa cadeira, fazendo as suas coisas, atividade. Isso é muito bom. Às vezes você pensa, ah, vou pagar 1.200 reais numa cadeira. Mas imagina aí, quantos anos você vai passar com essa cadeira? Ela praticamente se paga dentro de um ano, pra você ter uma noção. Então, uma cadeira assim, excelente, tá certo? Uma cadeira também reclinável. Estou mostrando aqui pra vocês até 180 graus. 180 graus, pessoal. É top demais, tá certo? Uma cadeira assim, que tem um detalhe, né? O acabamento dela, o design dela, assim. É muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu gostei demais. Essa questão aqui, né? Do braço de apoio dela. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Essa parte aqui do braço, ó. Você pode estar fazendo isso, ó. Com ela. Você aperta aqui, ó. Você está dando pra ver. Você gira aqui, ó. Tanto pra dentro, quanto pra fora. Isso é show de bola, tá certo? Porque isso, muitas vezes, você quer jogar, né? Você quer jogar pelo celular, você coloca aqui o braço aqui, ó. E você inclina essa parte aqui pra dentro, ó. Permite que você fique aqui, ó. No seu celular, jogando. Isso é muito bom, tá certo? Isso é o diferencial dessa cadeira, tá certo? Uma cadeira muito boa mesmo, tá certo? Uma cadeira assim, que vale muito a pena. Agora eu vou estar indo aqui pra sétima cadeira gamer que eu separei pra vocês. A sétima cadeira que eu separei pra vocês é da marca Tunda X3. É uma cadeira, assim, excelente. É uma cadeira, assim, que é muito conhecida em todo o Brasil. Se brincar, até lá fora também. É uma cadeira excelente, que tem um acabamento, assim, impecável. Se você quer uma cadeira, assim, impecável, que é muito boa. E tem um custo-benefício, assim, excelente. E que ultrapassa todas essas outras, assim, em questão de acabamento e beleza. Essa cadeira aqui se encaixa perfeitamente, tá certo? Assim, é uma cadeira muito bonita. Também é reclinável, tá certo? Essa cadeira, assim. E, assim, ela tem um design que é um chabó, pessoal. Essa cadeira aqui é muito bonita, mas muito bonita mesmo, tá certo? Show de bola, pessoal. Show de bola mesmo. Eu acho essa cadeira, assim, muito bonita. Essa parte de trás dela tem a... É como se fosse a logo, né? O design dela. Mano, top demais. Top demais. Ela também é reclinável. É uma cadeira, assim, que... Se você tá pensando em comprar essa cadeira aqui, da Tunda X3, pode comprar sem medo, em questão, assim, de classificação. É uma cadeira muito vendida aqui. Você pode estar até vendo aqui, ó. 135 classificações, 15 perguntas respondidas. E, assim, é um produto indicado pela própria Amazon. Então, você pode comprar sem medo, porque vale muito a pena, tá certo? É a própria Amazon que tá indicando pra vocês, tá certo? E aqui você pode estar acompanhando algumas características, ou até mesmo tirando dúvidas, né? Com as próprias perguntas dos próprios clientes. Você pode estar vendo até mesmo algumas fotos. Olha essa cadeira, pessoal! Olha isso, pessoal! É, assim, é um tecido, né? É couro sintético, mas, assim, é top demais. É de alta qualidade, pessoal! Olha isso! Se você pode pagar um pouco mais, eu acredito que essa cadeira aqui seria muito boa, seria ideal pra você que quer passar várias horas na frente do computador, trabalhando, até mesmo jogando, fazendo várias coisas ali. A cadeira aqui é uma cadeira muito boa, né? Eu não tenho o que falar dela. A cadeira, assim, é excelente, tá certo? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E até mais!